Agora uma pausa nas notícias do Rio, porque 11 horas e 51 minutos tá na hora. Chegou a hora de chamar ela, ela, Mariana Gross, direto da Cidade do Samba, e hoje com Vila Isabel, né Mari? Bom dia. Mari e suas fantasias super bacanas e muito bonitas. Franjas, muitas franjas. Elter Duarte, bom dia pra você, bom dia a todos. Eu comecei do alto hoje. Tô aqui no alto da Cidade do Samba, a galera já tá lá embaixo, aquecendo pro nosso sambão tradicional aqui do RJ1. Agora, por que que essa passarela é tão importante? Não é qualquer um que pode vir. Essa passarela circula por todos os barracões. Só quem tem crachá VIP pode subir. No caso, eu e minha equipe. Por quê? Porque aqui tem janelinhas que a gente pode espiar o que que tá rolando nos barracões. Aí não é qualquer um que pode subir, mas como nós já somos considerados de confiança, imagina na Vila Isabel, né? O carnavalesco é Paulo Barro, cheio de mistério, cheio de surpresa, não pode falar nada. É sempre assim. Mas hoje, a gente conseguiu uma proeza. A gente conseguiu abrir essa porta aqui. Sim, tem uma porta, não é só janelinha, não, ó. A porta está liberada e eu e Alex Campos vamos entrar, porque a gente tem autorização pra mostrar um dos carros. Está ele ali. Vamos chegando. Cuidado, hein, Alex. Que coisa é séria aqui, seríssima. Ó, esse carro já soltando bolinhas, fumaça, uma baleia incrível. Mas quem vai mostrar os detalhes desse carro é ele. Milton Cunha, você está aí? Diva Mari, você começou do alto e eu, arrasado, estou embaixo, arrasado, porque em cima de mim tem uma baleia de vinérrima roubando a minha cena e da passista Ju, que está lá na frente, belíssima. Olha, gente, bem-vindos à beleza da escola de samba do Rio de Janeiro. Olha este cenário. Vila está reeditando o Carnaval de 93. Guibalá, do Oswaldo Jardim, o samba e morredouro do Martinho da Vila. E aí a Vila pediu pro Paulo Barros refazer a natureza antes da poluição. Olha, segundo tripé, quarto elemento cenográfico, e eu aqui no lugar do motorista e a baleia me infernizando. E quem não está me infernizando é um dos maiores artistas do Carnaval do Rio, pintor de arte, meu amado Leandro Assis. Parabéns pela sua carreira, você é reconhecidíssimo como um gênio. Quantos trabalham na pintura de arte e quantas escolas você pinta? Nós fazemos sete escolas de samba com 19 profissionais. E trabalha meses e meses. Meses e meses, nesse carro especificamente, foram dois dias de trabalho. Mas também não dorme, ouviu, gente? 48 horas fazendo essas nuances. Como consegue tanta nuance, Leandro? Muita técnica, muita tinta e muito trabalho. Gente, é bolinha de sabão, é peixe nadando. É uma loucura. Meu irmão, uma homenagem aos trabalhadores de Barracão. Os grandes profissionais, os grandes artistas do Carnaval ocultos. Então vamos, Morro dos Macacos, Fabinho Júdse de Vinérrimo. Divinérrimo é você, Milton Cunha. Estou aqui no Recanto do Trovador, antigo Jardim Zoológico, coração da Vila Isabel. Muito bem acompanhado das baianas e da comunidade. Bom dia, comunidade! Bom dia! Olha o samba do Pietro aqui. Cadê, Pietro? Ah, quem é da vila sabe. E as baianas também. Milton já falou que esse enredo foi montado em 1993 e a Nádia estava lá. Nádia, como é que foi esse desfile? Foi o melhor, foi o time emocionante, tá? Estilo lá embaixo de chuva. Fomos desgarfados, mas esse ano a gente vem pra ser campeã. Tudo vai ser diferente? Vai ser diferente, Anjo? Ah, claro que vai ser diferente. É uma força total. Vai, cadê, Conceição? Como é que vai ser esse ano? Com a proteção dos orixás e das crianças. Muito bom. Como é que é, Luísa? Qual vai ser a força da vila pra ganhar? Ah, nossa comunidade é muito forte. Esperem e aguardem que vocês vão se emocionar. Agora quero saber qual vai ser a roupa das baianas, Edna. Nós somos filhos de mãe natureza, vamos viridíssimas. Vamos abrir agora o espaço pro futuro, gente. Vamos abrir espaço pro futuro, porque na verdade a vila também vem exaltando as crianças. Salve as crianças! Viva lá! Viva lá! E daqui a pouco eu volto, Mariana Graz, mostrando a força da Vila Isabel junto com a comunidade. Viva lá! Viva lá! Viva lá! Porque, olha, Paulo Barros em grande forma, os carros são muito loucos. Daqui a pouco eu volto com o samba, com a família escolhida da Vila Isabel. Quem será essa família? Acho que você tem uma dica já, né? Martinho da Vila... Enfim, já, já! É o terra, é com você! Combinado, Mária! A gente se vê daqui a pouquinho. Obrigado! 11h22, lá não tá chovendo. Hoje não tá chovendo aqui, lá também não tá chovendo. Ela já enfrentou chuva, mas ela é guerreira, ela enfrenta tudo. E ela brilha. E ela brilha, ela brilha sempre. Mariana Graz, Vila Isabel... Vocês são mesmo, vocês são meus amigos. Olha aqui, Helter e Priscila. Eu resolvi vir pro outro lado do balcão hoje, pra atender, pra anotar os pedidos de uma família muito especial. E essa família pode pedir o que quiser. Olha, eles podem. É a família Ferreira. A gente sempre fala da ligação de uma família com uma escola. Não tinha como não ser essa. Aí eu digo família Ferreira, você não mata a charada não, né? Mas é a família de Martinho da Vila. Martinho da Vila. Vou apresentar Raoni, Analimar, Guido, Javi, Aimê. Estão todos aqui, netos, bisnetos, filhos. Alguém sai da maternidade sendo outra escola nessa família? Alguém já conseguiu seguir um outro caminho ou não tem jeito? Não, já sai da maternidade com o selo Ferreira. Se quiser deixar de ser Ferreira, a gente não deixa, a gente agrega, não tem jeito. Raoni, a gente tava lembrando aqui, vocês têm uma relação muito íntima com esse samba, com esse enredo de balá. Por quê? Então, foi meu primeiro desfile há 30 anos atrás. E a minha mãe, a minha tia, o meu tio vieram puxando esse samba na avenida. Então, pra família, além do meu avô ser o compositor, tem todo esse significado. O significado de ser Vila Isabel, de ter essa presença tão forte nessa comunidade, nessa escola, Analimar, por que isso? Olha, é amor, não tem outra explicação. É uma escola que... Toda escola de samba te abraça. É uma tribo. E é uma família, entendeu? É a sua família? Não tem como explicar. A gente nasce Vila Isabel e vai fazendo Vila Isabelis. Vila Isabelis, são Vila Isabelis, olha que graça. É esse menino que já está aqui, bisneto de Martinho já, arriscando as primeiras batidas. Agora, Aimé, segundo ano que você vai sair, né? Sim. Você gosta muito? Muito. Muito, 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 muito. Muito. É muito. Então, ó, família Ferreira, é um prazer sempre conversar com vocês e ver esse sorriso, que é igual, né? Esse sorrisão, dá uma olhada lá, Analimar, dá esse sorrisão pra câmera que vai. Ela é tímida, mas ó, olha lá, aí é um sorrisão inigualável. Família Ferreira, ó, 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 cadê você, Fabio Júdice? Ah, Mariana, tô aqui no Parque Recanto do Trovador Antigo Jardim Zoológico, coração de Vila Isabel. Muito bem acompanhada, olha só, vários segmentos da escola. Comunidade também presente, comunidade... Guibalá! Guibalá, olha a Isabela aqui, ó, diva, olha só. Tudo a ver, porque esse ano o foco tá muito nas crianças, né? Fala do meio ambiente, da preservação da natureza. Marina, o que é que você aprendeu com esse enredo? Eu aprendi que nós, como seres humanos, precisamos cuidar da natureza, que é a coisa mais importante pra gente. Maravilhosa, Davi! A natureza é a nossa força, é a nossa vida, ela sempre vai nos ajudar. Nossa, quanto aprendizado legal, vamos falar agora aqui com o Robson. Eu amo a natureza e eu sou a Vila Isabel. E agora, ô, tu vira Isabel aqui também, olha só. Primeiro casal de mestrado e porta-bandeira de herdeiros da Vila, Maria Fernanda e Cauê. Quero saber o seguinte, qual o seu sonho, menino? Meu sonho é se tornar o primeiro mestre de sala da Vila Isabel. Sonho alto e o seu? Meu sonho é me tornar a primeira e porta-bandeira da Vila Isabel. Vamos ver então, vamos ver agora nos pés como é que tá isso? Esse é o futuro, né? A preservação do meio ambiente, o contato com a cultura, falando da preservação, do amor, tudo a ver com esse universo aqui, com esse parque. Salve o Vila Isabel, salve o mantinho da Vila e salve a natureza! Que balá, Mariana Gross! Que balá, tá ouvindo? Já tá rolando aqui, hein? E já já a gente volta com o Sambão. É o terra, é com você, já já! Sambão na caixa da RJ, até daqui a pouco, obrigado, Mari, até já! Ó, eu fico por aqui, mas ela, ela tá lá, no mar azul e branco de Vila Isabel, Mariana Gross! Helder Duarte, é o som da bateria do mestre Macaco Branco, hoje substituído excepcionalmente por Virinha. Estou pronta já pra apresentar pra vocês esse casal, o primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira, Marcinho Siqueira, Cristiane Caldas. Quem pode esquecer, no ano passado, eles trocaram de roupa em plena sapucaí em 12 segundos. Aí eu reparei, olha, que eles têm todos uma tatuagem com o número 12 pra lembrar esse momento. E esse ano, tem que ter surpresa, o pessoal tá na expectativa, Marcinho. É, tem uma troca também, mas... Tem uma troca? Tem uma troca de roupa? Não, não, não vai ser troca não, mas terá uma troca, é surpresa. Pense você em casa, eu não consegui decifrar. São lindos, maravilhosos. Agora aqui, ó, Alex Neoral, da Comissão de Frente, coreógrafo. Alex, é uma reedição esse samba. Vocês vão reeditar também a Comissão de Frente, igualzinho, 93 ou não? É, resposta errada, Mariana. Inclusive, eu e Márcio Chaú vamos trazer algo muito inovador para os nossos estilos de Comissão de Frente. É só vendo, aguarde. É só vendo pra crer. Vamos aguardar então, né, fazer o quê? Milton Cunha, cadê você, hein? Mari, tô no palco, dando close com os passistas. Cissa me disse que tá fazendo aniversário. Parabéns pelos seus 200 anos. Essa é a Ju, que tava dançando com a baleia. Roupas coloridíssimas. E o divino Paulo Barros, histórico, chamado pela vila para ser a personalidade dos 40 anos da Sapucaí. Irmão, tu já marcou aquele desfile várias vezes. Qual a importância da Sapucaí para os passistas, para os sambistas? A Sapucaí, ela vem dar dignidade pra gente. Ela tem uma importância na questão da nossa cultura, que foi fundamental. É um palco digno do que a gente apresenta. O sambódromo é o presente que a gente recebeu pra fazer esse espetáculo que a gente faz. E comemorar esses 40 anos é fundamental. Viva a Marquês de Sapucaí e viva o samba. É bom ser histórico, é bom já ser tombado pelo patrimônio. Olha, eu não sei se é tombado. É bom participar disso, é bom realizar isso. E isso ficar entranhado na cabeça das pessoas. Você passar ali dentro daquele lugar, que é um santuário pra gente, alegria. É, fervor. Enfim, é pura emoção. Olha, esse ano vem aí o hiperrealismo de Paulo Barros. Aguarda! Fabinho! Aqui tá pegando fogo! E aí no Morro dos Macacos! Uhul! Aqui também tá pegando fogo com a força da Vila Isabel. Olha o cavaquinho aqui do Vandré. Voz aqui do Juan. Gui, bala, é resgatar, salvar, e a criança, e a esperança de Oxalá. Filha, PV, como é que tá a bateria? Bateria altamente preparada e rumo aos 40 pontos, Fábio. Isso aí, aqui ó. Direto aqui nesse parque maravilhoso, recanto do cantador. As crianças chegando, as nossas baianas. Ana, me fala, qual o seu sonho pra esse ano? É resgatar a criação de Oxalá e Vila Isabel campeã. Oxalá! Vem cá, Rosângela, cadê você? E você, qual o seu sonho? Meu sonho é a Vila campeã. Oxalá que seja. Criançada aqui presente também. Se depender da criançada, Maria Vitória. Se depender das crianças, a Vila vai ganhar. É isso aí, olha só, todo mundo aproveitando aqui o parque, já entrando totalmente no clima da vila. Mariana Gross, que bola! Agora vamos ouvir esse samba inteirinho. Vamos lá, no encerramento da RJ, com ele, essa voz incrível. Tiga, 20 anos, Vila Isabel. Vamos pro grito, Tito. Solta o bicho! Alô, comunidade! Vamos lá! Vamos lá, Vila Isabel! Se encantaram com a mãe da natureza, descobrindo o próprio corpo, compreenderam que a função do homem é reproduzir. Conheceram os valores, o trabalho do amor e a importância da desistência. Sete águas! Sete águas revelaram sete coros. E a beleza é o seu sonho. Canta, canta, canta! Que falar é resgatar, salvar. E a criança! E a criança é a esperança de estar lá. Vamos lá, viva lá, resgatar, salvar. A criança é a esperança de hoje a lá. Vamos pro sonhar. Meu Deus, o grande criador vai crescer. Por quê? Por quê? Porque a sua geração já se perdeu. Quando acaba a criação, desaparece o criador. Pra salvar a relação, só esperança e o outro amor. E então, então, foram abertos os caminhos. E a inocência entrou no tempo da criação. Vamos lá, comunidade! Os guias protetores do planeta colocaram o futuro em suas mãos e através dos orixás se encontraram. E o rei jantar o que virou, mas amanhã tem mais. Eu e o Tom Cuento estão botando junto. Da Porta da Pedra amanhã. 11h45, boa tarde. Vamos lá, viva lá, viva lá, resgatar, salvar. E a criança é a esperança de hoje a lá. Viva lá, resgatar.